Está faltando alguns, hein? À 18 horas da sexta-feira, um show patrocinado pela HP e ninguém veio. Pô, não contaram a história direito para vocês, né? Bem, o tema da apresentação de hoje é sobre Cloud Computing. Meu nome é Alexandre José, não tenho sobrenome mesmo, meu pai resolveu evitar isso. Então ele me chamou de Alexandre José e Francisco também. Eu represento os Alexandre, José e Francisco. Minha mãe tinha dois sobrenomes, mas ela resolveu não dar nenhum para mim. Meu pai resolveu comprar só os nomes próprios, tá? Na palestra de hoje a gente vai falar um pouco daquilo que está acontecendo no mercado com relação ao que ele chama de nuvem privativas e nuvens públicas. Existe uma discussão enorme sobre esse tema, de como usar, de como implementar, de como usar essa tecnologia, seja ela para mídia social, seja ela para empresas, seja ela na verdade para uso pessoal. Então existe vários mitos e fatos em relação a isso. A ideia aqui é a gente tornar isso interativo. Eu vou pedir ajuda para o pessoal aqui da equipe técnica, passar o microfone para ter esse tipo de discussão com vocês de uso de Cloud Computing, uso na verdade na nuvem, para os negócios e para a mídia social, tá? Primeiro, falar de Cloud Computing hoje não é nada novo. Nós temos isso já implementado, provavelmente vocês já usam há um bom tempo, na verdade, para usar as funcionalidades de Cloud Computing. O que está mudando é a maneira de você implementar isso, de você construir essa nuvem. Muitas pessoas confundem a virtualização apenas de servidores e de aplicações como Cloud Computing. Quer dizer, você pega um servidor que era físico, dedicado, transforma isso em algo virtual, coloca isso em determinado espaço em algum provedor externo, em algum ambiente externo e chama isso de Cloud Computing. De fato, isso não é Cloud Computing. Por definição, todas essas tendências que estão acontecendo, primeiro a hiperatividade que você tem de tecnologia, o uso, na verdade, de vários meios de informação, fazem com que você tenha diferentes métodos de acesso. E tem algumas coisas que estão acontecendo na empresa, que é tecnologia pela tecnologia, deixou de ser, na verdade, uma coisa importante. O gestor, na verdade, dentro das empresas, dentro do negócio, quer que a TI esteja alinhada completamente com aquilo que a empresa faz. Então, se um usuário, se uma área importante, quer, na verdade, expandir os seus negócios, a TI, a tecnologia da informação, o gestor TI, deveria provisionar isso de maneira rápida. E é isso, na verdade, que Cloud Computing endereça, quando bem empregado nas empresas. Você, na verdade, entregar para a sua área, entregar, na verdade, para os usuários de uma empresa, os recursos necessários. Vou dar um exemplo. Tem uma área de desenvolvimento, que tem um projeto novo, está desenvolvendo um novo aplicativo dentro da empresa. Ele precisa de X espaço de armazenamento e storage. Ele precisa de uma capacidade computacional alta. Ele precisa de recursos de rede. Para o ponto de vista de TI, com Cloud Computing, eu deveria simplesmente colocar isso em uma página web, soa, o usuário deveria lá escolher qual serviço que ele deseja, contabilizar isso em preço, ele vai saber quanto vai pagar, arrastar isso para a área dele e o resto deveria ser automático. Isso é bem diferente do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é uma área requisitando para um gerente de TI um determinado recurso. Aí começa uma discussão enorme do gênero de TI, avaliando se aquilo é importante ou não para o negócio. E ele não deveria fazer isso, de fato, ele é seu provedor de recurso. Depois vai para uma análise de custo, envolve, na verdade, uma série de pessoas para construir aquilo. E depois de seis meses, com muita sorte, está tudo funcionando. Isso não é o cenário de Cloud Computing. O cenário de Cloud Computing é você ter, na verdade, todos os elementos que compõem um data center, que compõem um ambiente computacional, como se fosse recurso. Simplesmente rede, storage e servidores, e simplesmente a partir de alguns cliques de escolha, isso deveria estar publicado, deveria estar disponível para aquela área cliente em minutos, e não mais meses, e não mais, na verdade, semanas, que é o que hoje acontece. Esse cenário força, na verdade, os gestores de TI, que aqui são chamados CIOs, a pensar de maneira diferente. Por quê? As empresas, de uma maneira geral, qualquer tipo de negócio, qualquer startup, elas crescem a uma velocidade muito alta, e têm requisitos novos. É só olhar, por exemplo, a história, quem assistiu aquele filme do Facebook. A capacidade computacional deles cresceu com uma curva logaritma. Ele precisou, na verdade, aumentar a capacidade computacional em dias, e ele não tinha isso. E, diga de passagem, foi um brasileiro que patrocinou o primeiro investimento e, no final, foi traído. Tinha que ser um brasileiro, contando a história. Mas, essa capacidade computacional, essa demanda que ele teve, fez todo o sucesso do Facebook. Porque imagine se, naquele momento de alta utilização, ele tivesse que provisionar para uma empresa, ou uma equipe extremamente burocrática, que falaria para ele assim, olha, os recursos que você me pediu vão estar disponíveis daqui a seis meses. Você já imaginou o Facebook seis meses esperando mais capacidade computacional e dizendo para os seus usuários, não, não, a partir de agora ninguém vai criar mais nenhum perfil aqui. Isso não existe. Ele foi inovador nesse ponto, de ter o investimento do brasileiro otário, pegou o investimento, todo o dinheiro do brasileiro, criou uma capacidade computacional, criou uma camada de abstração, e ele criou, na verdade, o primeiro modelo eficiente de Cloud Compute. Por quê? Porque a partir desse momento, com essa camada de software de abstração, ele colocou mais servidores, esses são os detalhes do filme, que você vê que na trajetória dele, ele colocou mais capacidade computacional, sem precisar mudar nada para o usuário. Simplesmente pela nova demanda que aconteceu. E é isso que a maioria dos gestores das empresas hoje não estão preparados. Quando uma área hoje vem requisitar, para um gestor mais capacidade computacional, a primeira dúvida que surge do gestor é, peraí, 79% estão preocupados com o quê? Com a marca daquele produto, com a marca daquele servidor, ou com a marca daquele storage. Será que eu vou estar amarrado com esse fabricante, se eu fizesse investimento agora? Será que eu vou poder crescer com fabricantes diferentes nesse mesmo ambiente? Esse tipo de coisa o gestor não deveria ter hoje, no século XXI. E é isso que Cloud Compute permite também, você criar essa camada de abstração, independente, na verdade, do tipo de máquina, ou marca dessa máquina embaixo, eu consigo aumentar a minha capacidade, é o que eles chamam de elasticidade. O segundo ponto, que eu acho que é o mais aterrorizante para os gestores, é a questão da performance e disponibilidade. Muitas vezes ele fica pensando como uma nuvem pública. Ele imagina Cloud Compute só pegar os recursos computacionais da empresa dele, e colocar fora desse ambiente. Colocar, na verdade, num provedor de serviço. Isso não é totalmente verdade. Existem modelos de Cloud Compute que podem ser dentro da empresa. Você pode, na verdade, criar uma estrutura, uma abstração dentro da sua empresa, e fazer com que o seu usuário interno utilize recursos dentro do seu data center, simplesmente a partir de um portal, onde ele escolhe isso. O terceiro, e outro inibidor também da adoção do Cloud Compute, é a segurança. A primeira coisa que uma empresa de engenharia pensa, quando fala de Cloud Compute, é na propriedade intelectual. Imagine, por exemplo, uma empresa automotiva que demora sete anos para desenvolver um automóvel. Se ele tem, no meio desse desenvolvimento, o projeto roubado, ele perdeu muito investimento. Aconteceu isso em 2007 com a Ford. Teve alguém aqui que viu a reportagem da Ford? De um projeto chamado B402? Eu não sei se vocês notaram, a Ford, ela tem o automóvel K. E quando a GM lançou o Celta, ela ficou, na verdade, perdendo o nicho de mercado. E ela tinha esse projeto com o codinome B402, que visava competir com a GM. Só que, o consultor que presta hoje serviço para a engenharia da Ford, é o mesmo que presta para a GM, é o mesmo que presta para a Volkswagen. Um desses consultores teve acesso ao projeto denominado B402, pegou toda a informação do projeto, levou para a GM. A GM avaliou aquilo, falou, opa, isso aqui é antiético. Avisou a Ford. Ford, você teve os seus dados roubados. Identificaram a pessoa, o prestador de serviço, ok, puniram o cara e tal, mas, vocês acham que a Ford ia continuar com o projeto do B402? se a GM já havia dado uma olhadinha? Ou eles deviam assumir o seguinte, a GM pegou isso, me avisou e não deu nem uma olhadinha em qual produto que eu vou lançar. Então, não tem um risco nenhum de lançar esse produto. De fato, não é isso que aconteceu. A Ford teve que abandonar o projeto B402, ficou, na verdade, com esse buraco no portfólio de carros durante um bom tempo e perdeu em torno, mais ou menos, de 80 milhões de reais nesse projeto. Porque ela teve que regredir e começar tudo do zero. Essa situação típica que o CIO pensa nisso. Essa reportagem, inclusive, ela é muito famosa. Se vocês consultarem a época de maio de 2007, vocês vão achar a reportagem na íntegra. nunca ninguém tinha comentado uma fraude, um roubo de propriedade intelectual de maneira tão clara como foi essa reportagem da época, na época de 2007. E isso, hoje, ainda, é um paradigma para os gestores de TI. Quando você fala em Cloud Compute, quando você fala, na verdade, de uso de capacidade computacional fora do ambiente da empresa, a primeira preocupação dele é com relação ao desenvolvimento, à proteção da propriedade intelectual. E existem tantos recursos e tantas maneiras de você fazer isso que essa preocupação não deveria ser mais uma coisa premente na cabeça desse CIO, desse gestor. Qual que é o modelo, então, ideal para você chegar do estado tradicional até o modelo de Cloud Compute? Isso também não é simples. Como eu disse anteriormente, só virtualizar o servidor só colocar a sua aplicação no servidor virtual que muitas vezes as pessoas traduzem o servidor virtual como arquivo, porque a partir do momento que você virtualizou, ele passa a ser um arquivo gigante e você leva para onde ele quiser. Pega o meu servidor aqui que é um arquivo agora, leva para um cenário fora, de repente eu digo que tem Cloud. Não, de fato, isso não é Cloud. Tem que ser feito um trabalho de transformação quando você quer realmente uma nuvem eficiente. Primeiro de avaliar se a sua aplicação suporta ou não o Cloud. Eu vejo, na verdade, definições como Terminal Service ou VNC muitas vezes enxergar como Cloud. A pessoa simplesmente abre um terminal, está processando, na verdade, todas as informações dele em um desktop virtual em determinado local e ele chama aquilo de Cloud Compute. De fato, isso está muito longe. Os conceitos de Cloud Compute nesse momento, eles estão muito mais ligados ao tipo de uso e disponibilidade daquilo do que propriamente o tipo de informação que você vai colocar. Como eu disse, para mim, Cloud Compute tem a definição do usuário. Quando precisar de mais um servidor, quando precisar de mais capacidade de storage, ele simplesmente vai no portal, escolhe o que ele quer, dá dois cliques e aquilo está disponível em minutos, se alguém aprovar. Não tem mais agora classificação, compra de equipamentos, etc. Isso é de maneira automática. E é isso que define, na verdade, a computação em nuvem e de maneira eficiente dentro das organizações. Isso passa por um fluxo que vai, primeiro, da transformação desse ambiente do cliente. Pegar, na verdade, as aplicações dele, transformar para um cenário onde pode ser customizado e aplicado de maneira interativa e automática para o usuário até o momento que você consegue gerenciar. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei para vocês do desenvolvimento, um desenvolvedor não vai precisar de um servidor eternamente. quando ele faz um provisionamento em um determinado servidor, ele pode apontar que aquilo vai durar três meses. Automaticamente, após três meses, aqueles recursos que foram alocados para aquele desenvolvedor voltam para o pool de recursos, voltam para a capacidade computacional da nuvem. e isso não fica perdido. Diferente do modelo que a gente vê hoje. A gente vê hoje uma capacidade do data center subutilizada. Muita gente vai lá, cria um determinado servidor, desenvolve algumas aplicações para ele, ele é esquecido, fica lá parado e a capacidade computacional que você está perdendo no seu hack. Porque aquele servidor está consumindo energia, está consumindo espaço, ou seja espaço físico no hack ou espaço lógico e não está sendo utilizado para mais nada. No processo de gerenciamento de Cloud Computing, isso volta automaticamente para o pool de recursos. E a partir do momento que ele volta para o pool de recursos, outra pessoa pode solicitar. Isso entra na parte de gerenciamento. E por último, que é o consumismo. Você usar, na verdade, aquele recurso para a aplicação fim que você deseja na sua empresa. Isso tem alguns passos. Isso só é possível, primeiro, se você criar uma padronização do tipo de recurso que você tem. Não estou dizendo aqui que tem que ser do mesmo fabricante, mas tem que ter, na verdade, as mesmas características técnicas. Se você, na verdade, tem um servidor Unix e precisa, na verdade, rodar aplicações críticas de Unix, isso pode entrar na nuvem como um pool chamado Unix. Se você tem uma aplicação desenvolvida para x86, isso entra para um modelo, na verdade, de x86 dentro do pool de recursos. A mesma coisa para a rede, a mesma coisa para a storage. Esse seria o primeiro grande passo que a maioria das empresas não tem. O segundo passo é desenvolver uma estratégia de Cloud Compute. O que eu vou colocar na nuvem para o meu usuário interno, para a minha empresa utilizar? Será que eu vou colocar os desktops, servidores, aplicações? Onde será o limite no meu Cloud Compute? Se a pessoa vai poder acessar dentro da minha organização, fora? A gente vê isso tipicamente nas aplicações desenvolvidas para vendas. Vendas hoje, através do PDA dele, através do telefone, ele consegue ter acesso a todas as informações para rastrear o negócio, para poder colocar informações novas, alterar um orçamento para o cliente e tudo mais. Será que esse é o modelo da aplicação que eu quero para tudo? Talvez não. Talvez seja necessário uma estratégia de ferramentas de vendas, eu posso disponibilizar para onde ele estiver. ferramentas de engenharia e desenvolvimento está convencionado que será aplicado só dentro da organização. Esse é o segundo passo na jornada de Cloud Compute. Isso é uma coisa interessante também. As pessoas chamam Cloud Compute de um projeto. E Cloud Compute não é um projeto, é uma jornada que começa é que nem o vinho, nasce, cresce, adquire os seus próprios costumes e morre em um determinado momento. E esse ciclo do Cloud é muito importante você entender quando uma tecnologia deixa de ser utilizada para dar espaço para outra. Então isso é uma jornada síclica que acontece e tem que ser revisitada todo o tempo. Por último, não dá para poder fazer virtualização e um processamento em nuvem para tudo que você tem na empresa. É ideal que você pegue aplicações que são orientadas ao web, orientadas à SOA, crie um ambiente de teste e avalie aquilo para depois migrar aplicações de banco de dados, para depois migrar aplicações críticas do seu ambiente. Não dá para fazer isso num único salto. Fatalmente, a pessoa vai nesse único salto ter que regressar e ter que ativar, na verdade, o plano de backup que é voltar para a estrutura tradicional deles. Dentro desse modelo, a gente tem vários sabores de Cloud Compute. muitas das vezes as pessoas pensam que existe só um modelo público onde a Cloud está fora das minhas organizações. Tem outros que pensam que a Cloud só está dentro das minhas organizações. E muita gente não sabe que existe um modelo dos dois ambientes, que é um modelo chamado híbrido. Que é você poder utilizar, por exemplo, a capacidade computacional do seu data center até o limite. E quando isso chega no limite, automaticamente você associa ou usa recursos de fora da sua empresa. Vou dar um exemplo para vocês do que eu já vi e experimentei. Projetos onde a empresa tem uma capacidade computacional limitada. Exemplo, o SERPRO na época de entrega de declaração de imposto de renda. O maior pico acontece fatalmente no final de abril. Se você tiver toda a capacidade computacional do SERPRO provisionada para o último dia útil de abril, você vai gastar muito dinheiro e aquilo vai ficar subutilizado durante todo o processo do início de março até o final de abril. Porque só no final de abril, quando as pessoas, na verdade, tocam que ela tem que fazer a declaração de imposto de renda, eles utilizam e passam tudo. Não é o meu caso, eu passo no primeiro dia. E não é o caso de vocês também. Mas tem muita gente que deixa a declaração de imposto de renda só para o último dia. Como é que eu faço? Como é que, nesse modelo, eu otimizo esse ambiente? Imagine o data center do SERPRO recebendo uma capacidade de 10% de tudo aquilo que ele vai receber do imposto de renda até o dia 15 de abril. Do dia 1º de março até o dia 15 de abril. Todos os recursos dentro do SERPRO foram projetados para isso. E ele vai conseguir atender essa demanda perfeitamente. No 16º dia de abril, quando começa a subir o número de declarações entregues, ele pode associar o data center, por exemplo, da Amazon, chamado EC2, e complementar essa capacidade computacional dele. Agora, ele pode fazer isso tudo de maneira automática. Se ele tiver realmente uma aplicação que consiga gerenciar todos esses recursos dentro da organização e fora, como se fosse, na verdade, capacidade computacional. não caixas especificamente. Isso é perfeitamente possível. Isso é utilizado, inclusive, para o SERPRO hoje. Você consegue associar a capacidade computacional para aquela demanda, para aquele pico em determinado momento que acontece. Nesse modelo, você não está usando nem uma nuvem privada associada ao seu data center e nem só uma nuvem pública. Você está usando as duas juntos. Isso, na verdade, o mercado chama de bursting. Você consegue fazer o que ele chama de burst out, que é levar uma parte de capacidade computacional, quer dizer, associar uma capacidade computacional externa para o seu ambiente rapidamente. Aí, vocês podem dizer, ah, então é por isso que aquele CD na Santa Efigênia contém a minha declaração de imposto de renda. Não é isso? Isso não é verdade. O fato de você associar esses dois ambientes, você pode colocar uma camada de segurança onde parte da informação estará fora e parte da informação estará dentro. Por exemplo, a sua aplicação pode ser inteligente o suficiente para dizer que o metadata dos arquivos que estão ali armazenados estarão dentro da organização e o restante estará fora. Era isso que eu estava precisando, uma música para poder falar mais alto que a minha voz aqui. Então, esse tipo de software também existe e você pode, na verdade, colapsar essas duas informações no momento do uso e se alguém capturar isso fora do seu ambiente não vai conseguir fazer a engenharia reversa porque ele não vai ter toda a informações. É mais ou menos como o conceito de certificados digitais. Você tem a chave privativa e a chave pública. O que vai para fora da organização é só a parte pública. A parte privativa, a propriedade intelectual continua dentro da empresa. Porém, no somatório você tem uma capacidade computacional que pode ser 3, 4, 5 até 10 vezes maior do que só o seu data center. Você já tinha esse conceito? Já tinha ouvido falar disso? Quem aqui já tinha escutado alguma coisa sobre capacidade híbrida? Pode dar o microfone para ele? Você já tinha escutado sobre essa capacidade híbrida? Está aberto o microfone dele? Som. Na empresa onde eu trabalho a gente chegou a fazer uma implementação com o serviço Soa nesse sentido, sabe? De deixar a cloud dos dois lados caso precise e a gente consegue transferir uma parte para a outra. Usando o sentido de chave pública e privada. Qual é a empresa que você trabalha? É desconhecida para você. pode mencionar? Não, sim. Chama Leaks mas com certeza você não conhece. Mas usa esse conceito já. Legal, legal. De fato, isso é um grande desafio nas grandes organizações de você ter isso. E muitas vezes por o CIO que é na verdade uma pessoa resistente que vem de um legado de tecnologia não percebe que ele pode utilizar isso. e aí vem os paradigmas a ser quebrado em relação a cloud compute que muitas vezes ele enxerga só uma parte do mundo não enxerga parceiros que podem utilizar nesse momento. Tem outras questões também que no Brasil está como um limitador da adoção de cloud compute. O link internet é outro grande desafio das pessoas. Muitas vezes se discute qual é o link internet ideal para eu implementar um modelo desse híbrido de cloud compute. Muita gente acha que você tem que ter uma banda igual ou maior a sua capacidade interna. Isso não vai ser fato. Internamente hoje nós estamos falando de 10 gigabits. Agora com o advento de 40 gigabits. Eu nunca vou ter um link de 40 gigabits numa empresa de médio porte. Nunca é muito longe dizer isso não é viável hoje. Então como é que eu viabilizo esse tipo de negócio? existe aplicações também que conseguem medir qual é a capacidade computacional necessária para uma determinada aplicação. E baseado nisso ele consegue calcular se a banda que está lá fora é suficiente ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver uma aplicação baseada em web que não é crítica do ponto de vista de banda eu posso simplesmente utilizar essa capacidade de computação externa. o exemplo que eu comentei para vocês aqui da entrega de imposto de renda não usa banda então banda não é o limitador nesse caso. Agora se eu tivesse um um HPC uma um render farm imagine uma renderização do filme Kung Fu Panda 2 3D que demorou seis meses usa uma capacidade computacional enorme banda alto será que eu conseguiria fazer isso nesse modelo externo? Talvez sim talvez não a Dreamworks já faz isso a Dreamworks no Kung Fu Panda 2 usou uma nuvem externa com um link de 2 gigabits e conseguiu processar 27 milhões de horas de renderização 10 vezes mais rápido do que a capacidade interna dela esse é outro exemplo é a aplicação daquele conceito que a gente aprende na faculdade de grid computing utilizando o cloud compute externo também do meu ambiente matematicamente isso também é possível Agora como é que eu começo essa jornada e como é que eu chego nesse estado da arte? Não tem como pular do primeiro degrau para o último boa parte das vezes as pessoas os gestores não tem nenhuma automação completa no cenário de data center atual tudo é feito de maneira manual tudo é controlado servidor a servidor ele não tem nenhuma ferramenta que olha tudo isso como único e esse é o primeiro grande passo é a padronização e consolidação disso ele tem que ter visibilidade dos recursos que ele tem dentro do data center dele a partir desse momento ele implementa uma camada de virtualização de serviços onde nesse passo ele passa a automatizar o processo dele por exemplo ele pode ter um servidor virtual no site A e se alguma coisa acontecer naquele data center principal ele automaticamente move isso através de várias tecnologias existentes no mercado para um data center B em minutos se ele tem esse processo de automatização ele pode aí sim passar para o modelo de infraestrutura como serviço como um portal e aí entra alguns conceitos que vocês devem ter escutado modelos de cloud compute infraestrutura como serviço segundo modelo software como serviço alguém ganhou alguma coisa agora? é isso? isso daqui para mim parece a definição que eu tenho de sacanagem e esquema imagine por exemplo um edital em Brasília saiu bacana todo mundo vai ganhar dinheiro isso para o cara que está dentro é esquema para o cara que está fora é uma baita sacanagem isso aqui para mim é uma sacanagem porque eu estou fora se eu estivesse ganhando alguma coisa eu estava no esquema exatamente é a definição de sacanagem de esquema ele vai ficar muito tempo fazendo isso ou não? vai acabar então está bom nesse modelo de infraestrutura plataforma ou software como serviço a gente só tem a partir do terceiro passo aqui que é quando ele na verdade começa a enxergar os recursos dele a infraestrutura dele como simplesmente componentes de um portal o usuário vai lá e diz quantos servidores qual a capacidade computacional a capacidade de armazenamento e aquilo está disponível rapidamente para ele quando ele passa por essa etapa e consegue implementar com êxito aí sim ele pode passar para a próxima que é a aplicação como serviço aplicação interagindo na cloud computing dele entregando o serviço necessário para ele depois no momento que ele tem a aplicação tem o ciclo de vida controlado aquele exemplo que eu comentei para vocês de um servidor usado pela área de desenvolvimento que depois de três meses automaticamente volta para o pool de recursos aí sim ele pode passar para o que chama-se do modelo ideal que é ele ter na verdade uma nuvem privativa uma nuvem pública sendo gerenciada e sendo controlada de maneira automática podemos permitir essa adição de capacidade computacional mesmo fora do ambiente ok alguém tem algum comentário dúvidas sobre esse tema gostaria de fazer alguma pergunta está tranquilo uma pergunta pode fazer uma pergunta lá no fundo por favor ah está fazendo ok é só ok não é uma pergunta então está bom era só um ok não era uma pergunta dentro do ecossistema de cloud computing a gente tem vários componentes essa aqui é uma ideia um slide bonito de alguém que estava abstraído do dia a dia do escritório provavelmente com uma secretária bonita olhando naquele tela de vídeo aquela carteira confortável assim e teve na verdade essa ideia de todos os pools de recursos estarem associados ao centro lá do que eu chamo de cloud computing e aí você pode ver esse usuário aqui pouco importa para ele se ele tem um servidor da HP da IBM da Dell ou de qualquer outro fabricante o que ele quer é capacidade computacional ele não está nem um pouco preocupado se ele vai precisar de 4, 5, 6 terabytes de capacidade de armazenamento ele não está preocupado se os switches dele são grandes ou baixos o que ele está preocupado é com uma console essa música de novo é legal essa música essa daqui a gente vai lembrar o final de semana toda você vai estar com a sua esposa ela querendo contar as 22 mil palavras da sexta-feira que ela está armazenada e você com essa musiquinha fingindo que está prestando atenção no que ela está falando então esse tipo de de experiência do usuário aqui caracteriza o que a gente tem de melhor do Cloud Compute vai-se através de um portal escolhe os recursos que você precisa ou aplicações que você precisa e automaticamente aquilo é provisionado dentro do ambiente pouquíssimas empresas tem esse modelo que é o estágio de maturação que a gente entende onde o cliente tem tudo na nuvem realmente boa parte das vezes o cliente vai ter silos de processamento que pode até ter um modelo parecido com esse mas o restante não isso aqui dá visibilidade automaticamente para o gestor isso auxilia muito o processo de implementação além de ganhos financeiros também mas como é que isso é possível dentro de um cenário real Alexandre primeiro a empresa que provê Cloud Compute ela tem que ter parcerias não dá para você falar hoje que a HP sozinha através dos seus produtos vão conseguir fazer toda a jornada de Cloud Compute não vai porque existem aplicações lá que não estão na verdade sob o domínio da HP como é que eu faço isso é aí que é importante as alianças quando você olha um provedor de solução de construção de Cloud Compute ele tem que ter alianças é o exemplo que a gente está dando aqui no caso aqui da HP onde parceiros como SAP Red Hat Microsoft fazem parte de recursos que são provisionados automaticamente a partir da gestão de Cloud Compute da ferramenta da HP a ferramenta de criação lá da web quando você cria aquele recurso com esses parceiros ela está provisionada e é automaticamente endereçada para esse ambiente isso o HP chama de Cloud Maps mas isso deveria existir na solução que está se solicitando que está se requisitando na verdade para um ambiente de Cloud Compute a partir dessas alianças dessa customização na verdade desses componentes da solução eu consigo que áreas gestoras e áreas de usuário vejam esse pool de recurso como se fosse uma implementação de outro mecanismo qualquer imagine por exemplo eu vou ampliar minha empresa vou criar uma filial na Bahia e vou entrar mais 3 mil funcionários eu preciso aumentar a capacidade computacional para que esses 3 mil usuários tenham 3 mil novas caixas de e-mail com X capacidade de tamanho por exemplo 1 meio tera para cada um eu simplesmente coloco essa requisição no portal e o sistema vai prover isso para mim automaticamente se eu não tenho capacidade hoje de provisionar isso com o meu ambiente de data center a própria aplicação vai alocar esse recurso externo e vai provisionar isso para o meu usuário automaticamente Alexandre nesse caso as caixas de e-mail tem que ser uma ferramenta da Microsoft open source ou outra não importa isso a partir do momento que está mapeado no catálogo de serviço isso é um recurso que o usuário também não faz mínima ideia de onde está se está fisicamente lá fora ou se está na aplicação A ou B isso é automático a partir desse momento dentro desse processo de de criação dessas alianças tem muito na verdade a venda a aliança que a empresa faz e aí entra um pouquinho na verdade da capacidade de vendedor do estrategista de cada empresa e isso na verdade está muito associado a como ele traz esses outros parceiros para o pool de recurso dele só para dar um exemplo para vocês eu conheci um vendedor o melhor vendedor de todos que era um vendedor de bíblia no Rio de Janeiro certo dia eu estava lá no aeroporto de Santos Dumont lá no Rio de Janeiro indo para a sala de embarque quando eu fui abordado por um vendedor de bíblia ele falou senhor o senhor quer comprar uma bíblia eu falei não não quero não andando mais um pouco ele você quer comprar uma bíblia não não quero não aí eu fui caminhando para a fila de entrada na sala de embarque sempre vazia aquela fila gigante parei na fila ele veio de novo e falou assim para mim senhor Deus mandou fazer uma surpresa para você nesse momento eu fui desafiado eu falei poxa esse cara está achando que ele é um ótimo vendedor a HP investe tanto em cursos para a gente fazer negociações para a gente ficar com o ego melhor eu vou falar como é que é o seu nome o vendedor de bíblia ele disse meu nome é Rodrigo eu falei Rodrigo eu vou na missa todo domingo sento lá vejo o padre falar falo com Deus todos os dias e ele não me falou nada sobre você não um segundo e meio depois ele virou e falou mas eu falei com a sua mãe sobre isso e Deus mandou você comprar essa bíblia eu perguntei quanto era 22 reais e 50 e comprei aquela bíblia o cara era muito bom outro dia também um vendedor de bala me abordou na rua e antes dele vender a bala que a gente já estava preparado a minha resposta eu vou dizer não não preciso ele viu na verdade eu com a janela aberta se aproximou na verdade com aquelas balas e disse que gravata linda que o senhor tem né a minha resposta de não não quero a sua bala tinha ido na verdade para o vinagre tinha foi obrigado a falar ok obrigado e ele falou por acaso o senhor vai atender clientes hoje com essa gravata charmosa o senhor vai estar bem apresentado eu é é verdade ele aí o senhor não vai querer estar com mau hálito aí eu é quanto custa a sua bala simplesmente comprei então esse tipo de venda dentro da organização é uma das coisas que o CIO os gestores deveriam ter por quê a área cliente que é quem paga literalmente o salário dele muitas vezes vem com uma requisição e a reação dele é negativa eu não vou para cloud compute eu não vou implementar isso porque isso não endereça o que a empresa tem está fora da norma quando ao contrário ele deveria ser um vendedor vender isso e captar mais recursos e implementar isso em modelo porque a partir do momento que ele implementa esse cenário mais simples ele torna a vida dele mais simples dentro dos modelos que a gente tem cloud compute dentro daquela jornada existe obviamente tipos e modelos de caixas diferentes que tem serviços completamente diferentes por exemplo se você for implementar cloud compute na sua empresa provavelmente o custo de rateio que você vai colocar na solução não precisa ser tão sofisticado mas se você for implementar um modelo de cloud compute fora da sua organização num provedor de serviços por exemplo você vai ter que bilhetar isso automaticamente e de maneira muito acurada porque seu cliente com certeza vai questionar isso e para isso existe modelos diferentes e aplicações diferentes para cada um desses cenários onde você pode aproveitar o melhor dos dois cenários de público e de privado mas com ferramentas que vão bilhetar por exemplo o uso desse recurso público de maneira muito mais eficiente e apresentar uma conta unificada e muito mais realista porque você vai estar pagando banda você vai estar pagando capacidade computacional fora diferente por exemplo do seu recurso interno que já foi gasto já está parado e está na verdade numa curva de depreciação dentro desse slide aqui a gente vê que o gerenciamento de cloud as aplicações e a infraestrutura define todos aqueles modelos que a gente vê de tipos de cloud mas que tudo isso no final das contas significa você ter a gestão computacional centralizada a partir de um único ponto pouco importa de novo para o seu usuário para o seu cliente interno se você está fazendo uma computação em nuvem baseado numa infraestrutura no modelo de aplicação quer dizer se você está comprando uma aplicação fora ou se você está comprando todo o gerenciamento está descentralizando isso completamente pouco importa o que importa é o uso efetivo na verdade desse modelo dentro do seu cenário e dentro do seu do seu uso efetivo de ter ida na empresa obviamente nesse cenário tem aí camadas que você vai ter que colocar para poder construir isso um exemplo e outra confusão que se faz é que muitas pessoas pensam que cloud computing pode ser implementado só quando você tem servidores em lâmina e isso não é verdade você pode implementar um modelo com servidores em lâmina mas servidores também individuais desde que você crie uma camada de abstração agora não são todos fabricantes e não são todos os softwares que suportam isso você precisa na verdade ter essa camada de abstração esse software que enxergue modelos servidores tradicionais servidores de lâmina e traga isso de novo como uma capacidade como um pool de recurso então no momento da criação dessa infraestrutura a padronização disso é um dos passos mais importantes outra coisa também que está muito ligado ao que eu comentei a parte de contabilização é a definição melhor o uso da ferramenta não é porque você pode utilizar uma cloud pública que está fora da sua organização que você vai contratar isso o tempo todo você deveria dar preferência para aquilo que está dentro da organização e só usar o que está fora no momento de pico no momento aquele exemplo que eu dei da entrega de imposto de renda onde você joga para fora o burst out e soma essa capacidade de processamento externo com a sua capacidade interna porque isso é importante porque o gerenciamento desse ciclo de pagamento é importante porque senão você vai pagar uma conta muito mais alta e aí o projeto volta a ser inviável novamente aqui está mais um slide que eu comentei você não precisa ter um único fabricante de fato as ferramentas de cloud compute hoje permite que você coloque múltiplos fabricantes isso não significa que qualquer hardware de qualquer fabricante ou qualquer software de qualquer fabricante ele é capaz de suportar o gerenciamento em nuvem então não existe na verdade esse mundo perfeito de qualquer hardware qualquer software pode suportar nuvem e não existe também o cenário ruim que é aquele onde só um único fabricante vai ser minha única solução o que de fato existe é o meio do caminho onde você tem alguns hardware de alguns fabricantes que podem entrar dentro do seu modelo de recurso e tornar sua nuvem híbrida do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista na verdade de uso externo e interno aqui novamente é um ciclo que mostra que em 30 dias apenas em 30 dias você poderia implementar uma capacidade computacional em nuvem sem requerer na verdade mudança de nenhum hardware existente como é que você passa por isso você passa numa definição da estratégia onde você traz na verdade melhores práticas gente que sabe fazer isso a customização na verdade a estandarização disso quer dizer a padronização de todos os recursos para o modelo de você criar um roadmap quer dizer uma estimativa de que aplicação entra primeiro ou não nesse modelo de nuvem para daí um design para daí implementação efetivamente em média você consegue criar o primeiro perfil de cloud computing em 30 dias mas nem por isso a gente vê um movimento muito forte das empresas vindo para esse setor a gente não vê hoje grandes investimentos na iniciativa privada principalmente ainda visando aqui a computação em nuvem implementada de maneira 360 graus dentro das organizações existem muitas restrições para aqueles primeiros aspectos que eu comentei para você de segurança performance e ainda os paradigmas que existem dos gestores de TI por onde começar então aqui tem um exemplo que HP pode ajudar que inclusive tem um programa não sei se vocês já ouviram falar um programa de formação da HP que em conjunto com as universidades num programa chamado Expert One onde HP tem livros bibliografias e uma série de workshops disponíveis através desses centros de treinamento para poder capacitar profissionais que queiram conhecer mais a questão de Cloud Compute a formação na verdade esse profissional em várias disciplinas porque essa é outra dificuldade também o que você vê são profissionais hoje no mercado com especialização ou em servidores ou em storage ou em rede ou em aplicações mas quando você traz um modelo de nuvem você precisa um profissional que enxergue todas essas tecnologias para poder fazer o design adequado e é isso que a HP está fazendo um convênio com várias universidades para poder criar um programa de capacitação exclusivo para Cloud Compute exclusivo para a formação desse profissional nas disciplinas de storage de servidores de aplicações de rede e de data center como um todo porque entra aqui também as disciplinas de gerenciamento do seu data center você tem que entender muito bem como é a construção de um data center quanto por exemplo um hack representa de capacidade computacional como eu consigo fazer um plano por exemplo de desastre para que se o data center A der problema o B assuma completamente como eu consigo na verdade fazer esse burst out essa associação de um provedor externo numa nuvem pública para minha capacidade interna isso entra em várias disciplinas vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu na semana passada o ataque aos bancos a negação de serviço aliás eu vi um um instrutor um consultor de segurança dá uma reportagem na CBM muito interessante na segunda-feira quando o Itaú parou por alguns minutos ele disse assim olha vocês podem ficar tranquilos porque o internet bank do Itaú foi atacado mas nenhum servidor foi comprometido a única coisa que aconteceu o usuário não pôde acessar o internet bank mas para que o internet bank foi criado não foi só para o usuário acessar esse tipo de coisa ainda vem na minha cabeça ele está olhando o cílio dele ele está olhando a caixa o servidor ficou em pé não importa o serviço que está associado no modelo de cloud computing isso poderia ser resolvido por exemplo esse ataque de negação de serviço efetivamente era para uma área específica determinados IPs se você conseguisse movimentar toda a sua capacidade computacional a sua aplicação para um outro site na Argentina por exemplo não sei se é um bom exemplo para a Argentina para o Chile também não é um bom exemplo para a Colômbia para a Colômbia ok você conseguiria eliminar e deixar pelo menos o mínimo suficiente no internet bank no ar para os seus clientes acessarem esse é o outro aspecto de segurança que proíbe muitas vezes que as empresas e as organizações adotem cloud computing porque o mundo perfeito para o cara de segurança é aquele mundo fechado onde o seu computador não tem um drive de CD-ROM não tem placa de rede e você preferencialmente para o cara de segurança vai ficar trancado numa sala e ele vai passar comida por baixo da porta só que esse modelo de segurança perfeito não atende a necessidade do negócio como do outro lado o mundo perfeito de coletividade também não atende nós na maioria das vezes queremos na verdade um acesso rápido como vocês do campus pare aqui chegou colocou o cabo na sua máquina está navegando quantas vezes você foi no aeroporto abriu seu laptop quis lá achar uma rede wifi aberta não é isso? todo mundo já procurou isso e principalmente que estivesse lá entra aqui sem pagar nada normalmente você não vai encontrar ou se encontrar você vai ficar preocupado será que esse cara não quer ver seus dados passando? esse mundo também de completa conectividade não atende o que cloud computing quer endereçar no final das contas é o meio do caminho é usar a capacidade de conectividade a capacidade na verdade de processamento e desempenho ao modelo de segurança mínimo que garanta a disponibilidade do seu ambiente não é a segurança pela segurança é a segurança para garantir o mínimo de operação para garantir o mínimo de disponibilidade do seu ambiente sem prejudicar obviamente a performance o que cloud computing faz é exatamente isso não dá na verdade para você ter um mundo perfeito hoje nas organizações e toda vez que você pedir um serviço novo dentro da sua organização a empresa de TI que é terceirizada ou mesmo interna diga assim para você vou te liberar isso daqui a seis meses isso não existe daqui a seis meses você vai ter necessidades completamente diferentes o que você precisa é ter aquela disponibilidade aquele desempenho no momento que você quer com a confiabilidade que você quer e segurança nesse caso seria o modelo no meio do caminho para isso todo jóia era essa a mensagem que eu tinha para vocês não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre cloud computing ou sobre outro assunto também tem uma pergunta ali eu coloco vocês lá é eu queria saber como que eu faço para a minha faculdade entrar em parceria com a HP para trazer isso para a minha faculdade esse curso que você falou perfeito dentro da HP basta entrar no site chamado HP Education lá dentro vai ter um programa chamado ATA esse programa foi lançado em novembro e existe um portal vamos fazer o seguinte me passa um e-mail para mim requisitando isso ajose arroba HP bem simples ajose arroba hp ponto com que eu vou te passar o link de inscrição da universidade inclusive nós estamos procurando convênios com universidades em todas as regiões do Brasil e tem um grande investimento da HP quem eu tenho que procurar na minha faculdade para entrar em contato com você para poder agilizar isso normalmente é o coordenador do curso que está ligado a TI é só isso pode ser de qualquer cadeira já tem aqui no Brasil faculdades parceiras? tem o SENAC não é só faculdade o centro na verdade de capacitação pode ser escolas técnicas pode ser centro de capacitações por exemplo o SENAC do Rio Grande do Sul já tem um convênio com a HP isso o programa foi lançado oficialmente em novembro é para repetir o e-mail o meu e-mail é ajose ajose arroba hp.com e aí eu vou passar para vocês o site de cadastro da universidade tem que conversar com o coordenador existe um programa bastante completo que inclusive existe a HP Press que produz livros e fomentação de material é feita diretamente pela HP eu queria saber se bom a minha faculdade com certeza não tem associação com a HP tenho certeza mas eu posso ter acesso a esse material de uma forma online a alguma coisa assim? é o portal ainda ele não está atualmente liberado só alguns materiais estão lá mas o portal é www.hppress.com lá é uma um lugar na verdade comercialização de livros hoje você vai achar só de redes lá ainda para cloud computer não está disponível para o público comprar só através desse centro mas até junho nós vamos lançar isso acho que tem uma pergunta daquele lado lá o pessoal lá a pergunta era como é que faz para o convênio é isso? tá bom mais alguma dúvida sobre cloud computer? vocês acham que faz sentido ainda? se discute muito cloud computer associado com virtualização vocês já devem ter escutado isso muitas vezes a abordagem eu acho que essa mensagem principal é que cloud computer não é só virtualização a virtualização é um dos passos um dos componentes da cloud computer mas não pode se resumir só a isso você tem na verdade que ter uma série de serviços catalogados disponíveis na verdade para os usuários de maneira simples rápida sem na verdade uma pessoa atrás de tudo aquilo configurando e só virtualizar não resolve isso só virtualizar não resolve mais alguma pergunta? só para finalizar é que você comentou sobre o ataque lá nos bancos e eu acompanhei tanto a queda do Bradesco quanto a queda do Itaú também que foi dos dias seguidos foi um por dia foi interessante que eles anunciaram falou eu vou atacar o Itaú amanhã às 10 horas da manhã e atacaram mesmo depois foi o Bradesco foi na quarta-feira foi o Banco do Brasil na quinta-feira foi o HSBC foi em cascata foi em cascata sexta-feira eu não sei quem foi não olhei isso alguém deve saber aí quem foi e olha que foi mas não precisa ficar preocupado vocês que tem contas no Bradesco Itaú Banco do Brasil HSBC porque a única coisa quem foi afetado nessa história toda foram vocês só isso então do ponto de vista da segurança nada do banco foi compromisso exatamente o que eu queria falar para finalizar a pergunta para não tomar muito tempo é que o Jornal Nacional inclusive e a mídia em geral divulgou como invasão e não foi invasão foi ataque foi uma negação de serviço é então assim nem a notícia de forma correta eles conseguiram passar e aconteceu que vários clientes tiraram o dinheiro do banco com medo aí a pergunta seria os bancos estão migrando para a Cloud Compute para evitar esse tipo de coisa tendo em vista esse ataque essa é uma ótima pergunta os bancos eles tem uma vontade de ir para a Cloud Compute mas os bancos não conseguem nem abandonar os terminais VT100 que eram utilizados mais ou menos na década de 70 só para dar uma ideia para vocês a maioria dos bancos até hoje usa mainframe quer dizer não mudou nada nesse muito tempo então existe uma quebra de paradigma muito grande e realmente o ataque foi de negação de serviço e o fato de não ter uma Cloud não ter na verdade mecanismos de mobilidade fizeram com que eles fossem facilmente atacados e não é nada difícil fazer isso dois ou três bots na internet são o suficiente para fazer isso são o suficiente então hoje você pode assinar na casa de cada um uma internet via fibra de 100 mega imagine que se você tiver mais 10 amigos você pode comprometer 40% da capacidade do HSBC mais 10 amigos como vocês nas redes sociais tem mais de 500 não sei reais mas virtuais tem muitos amigos hoje em dia então tudo bem pessoal obrigado pelo bate papo pela contribuição depois o material vocês podem pegar parte dessas informações no site da HP direto e quem quiser mais informações para o seu programa educacional é ajose.hp.com tá jóia? bom evento para vocês obrigado